Então agora nós vamos dar um pulo até Campo Grande, né, com o repórter Gerson Vassoff, porque por lá teve um incêndio em uma favela, rapaz, a destruição foi imensa, estou vendo aí Gerson, que coisa, hein? Bom dia, o destaque está contigo. Bom dia para vocês, para todos aí Esteles Lagoas, como você disse, um incêndio aqui na comunidade do Mandela, que é uma das maiores favelas de Campo Grande, infelizmente pegou os moradores de surpresa ontem, quando foi então o início do incêndio. A gente ainda não sabe as causas iniciais desse incêndio, o motivo, mas eu vou levar para vocês então as últimas atualizações. Por aqui a situação é assim, o Matheus vai mostrar para vocês, a área é totalmente queimada aqui, grande parte da favela do Mandela foi queimada, cerca de 39 famílias foram afetadas, mais de 40, pelo menos 40 famílias, mas a gente sabe que o número é maior, então mais de 40 famílias foram afetadas por esse incêndio aí, e mais de 140 pessoas precisaram então acolhimento. Quais são as últimas informações de acordo com a Prefeitura da capital? Nessa manhã nós entrevistamos a prefeita Adriane Lopes, e ela disse que de todas as pessoas afetadas por aqui, apenas 15 quiseram ir para abrigos. O que foi feito ontem? Ontem a Prefeitura da capital abriu dois abrigos para receber então esses moradores que perderam tudo, inclusive suas casas, documentos e todo tipo de relato a gente ouviu por aqui desde ontem e também hoje. A Prefeitura então abriu dois abrigos, um em uma escola municipal aqui perto, chamada Cameadânia e também outra em um cras também aqui da região. Mas apenas 15 pessoas foram para esses abrigos, tá? As outras pessoas continuaram sendo atendidas aqui na comunidade, porque o Exército também disponibilizou algumas tendas, algumas barracas, e cerca de 11 barracas foram montadas por aqui, eu vou mostrar para vocês também. Cerca de 11 barracas foram montadas por aqui nesta manhã, desde ontem, para então que os moradores continuassem aqui também, porque alguns decidiram não sair. Por aqui também, os moradores estão recebendo café da manhã, almoço e janta, então estão recebendo alimentação, água, tudo certinho aqui por enquanto, inclusive a Prefeita Adriane Lopes está aqui agora, estamos sabendo que vai ser disponível nessas cidades agora. Sobre outras informações repassadas por ela, esse foi o maior incêndio já ocorrido em comunidade aqui em Campo Grande. A capital nunca teve nenhum incêndio como esse, também tão destrutivo como esse. Bom, por aqui pessoas abrigadas em barracas, banheiros públicos, com alimentação, com água, tudo certo, e agora os bombeiros, junto com a Defesa Civil, realizam então o levantamento do dano, tamanho da área queimada e também de todos os danos ocasionados por aqui, então a gente precisa esperar também esse levantamento dos bombeiros, junto à Defesa Civil, para ter um pouco mais de informação. Bom, sobre um pedido antigo das famílias para a Prefeitura, que é sobre uma casa própria, muitos dos que moram aqui na favela pedem por isso, a Prefeita já há muitos anos, a Prefeita disse que as famílias já estavam em processo de regularização fundiária, sendo acompanhadas, sendo acompanhadas e a documentação já estava praticamente pronta. Há um mês a Prefeitura, então, vinha finalizando a documentação dessas pessoas, que inclusive agora estão sem documentos e sem nada, por isso estão sendo credenciadas novamente aqui, junto à Secretaria de Habitação da capital. E a Prefeitura segue avançando na regularização. As últimas informações também que temos é que a Prefeitura, o poder público como um todo, está buscando algum terreno, algum terreno público, algum terreno municipal, próximo aqui à comunidade do Mandela, para que essas pessoas, então, possam reconstruir as suas casas. A Prefeitura, então, possam reconstruir as suas casas.